O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai pra lá! Passa um fio. Abate duro. Impulso de velocidade! É hora de... É a minha vontade! É a minha vontade! É a minha vontade! É a minha vontade! Sai pra lá! Vamos colachar! Vamos colachar! Só uma matéria! Chega! A mulher! Opa! Acelerando! Opa! Essa é a minha batida. A carga chegou. Faz alguma coisa! Sai fora! Um pouquinho de... Sai pra lá! Sai pra lá! Sai pra lá! Sai pra lá! Tomego por perto! Ninguém morre! Tomego por perto! Ninguém morre! Fica! 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 Ah, não foi muito bom Vem para cá! 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 Não é minha hora! Vem para cá! Vem para cá! Estupidez! Minha vontade! Acelido, Matrix! Vem para cá! Vem para cá! Poderia ter sido melhor! Preciso de achar o derrubo! Preciso de achar o derrubo! Preciso de achar o derrubo! Não é fácil! Soma, Matilda! Viva ou Flávia? Vem para cá! 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 A derrubo é identificado. Desculpe da luz. Agora a posição. Subimenta-se a minha vontade. Que bom que era muito tanto de mim. Não veja a posição. A gente consegue. O que foi isso? Pega o cara. O que foi isso? O que foi isso? Opa. Eu cresci. Ponto ação. Zero a um. Mudando de lado. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Selecione o seu herói. Fiquei. 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 O ataque começa em 30 segundos. O pequeno alífero está impaciente. Vai, um curativo aí. Oi. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai! E você já está sobretudo. Vou pegar. Não, Danny. Wala. Não, 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 não. Que bom ter alguém cuidando de mim. Entendido. Encontrei o inimigo! Agora é a mesma coisa. Precisamos colocar a caixa. Respiração a dança de mortalidade destruída. Vá para a poluição. Subimesta-se a minha vontade. A carga simulada em cima. A última que anda! Não é passar um estátua, cuidado! Vem para cá! Agrupei-se comigo! Por que a carga não está se movendo? Podia ser pior. Porta! Deve ser pior. Pode projeçar, Nude! A caíra não vai trocar! Vem para cá! Fim! Vamos! 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 Estacionando o Matrix! Vem pra cá! não é minha hora O inimigo ressuscitou Solta uma tienda Agora o cara, a guerra acabou O mundo fica a generação ativada Bom trabalho, vamos ver Fija um Valeu, papi Eu dou um jeito em você Vem pra cá Faz alguma coisa Minha vontade Está sonhando a matriz Erdam o Seroth Pode prenervá-lo A luta é a regeneração Novo de direção Com mal A luta é a regeneração ativada Isso vai curar Vamos andar A luta é a regeneração Espera Mas tem a potência para os escudos sofrados Gente, vocês estão precisando de uma cura Temos que garantir o progresso da carga Apagando as luzes Estou passando Tem alguém tomando conta de mim Faltou 30 segundos Temos que garantir o progresso da carga Temos que garantir o progresso da carga Temos que garantir o progresso da carga Vitória Jogada da partida Hora de acertar as contas Obrigado.